Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Motoliberdade, o seu espaço para se informar sobre motociclismo, mas também sobre outros assuntos que interessam a todos nós, que carregamos em nosso íntimo o desejo de ser livres, que é expresso através do exercício de pilotar uma motocicleta. Hoje em um novo formato de vídeo no canal, todas as capturas de imagens que vocês irão acompanhar são as filmagens que eu mesmo faço normalmente para o Motovlog Liberdade. E hoje nós vamos falar de uma moto muito especial, a Yamaha FZ25, a Phaser 250, essa moto que na minha opinião deu uma voadora na concorrente Twister e a colocou para dormir, e eu acho que ela está dormindo até hoje e só vai parar de dormir quando mudar de modelo. Por enquanto, a Phaser está muito mais bonita. Então vamos aí a ficha técnica, iniciando pelo motor. Se trata de um monocilíndrico com 249 centímetros cúbicos, capaz de gerar 21,3 cavalos quando abastecido com gasolina e 21,5 quando abastecido com etanol, tudo isso a 8.000 RPM. Lembrando que a moto pode ser abastecida com qualquer proporção entre os combustíveis. Você pode colocar qualquer quantidade de etanol, de gasolina, muito de um ou de outro que não faz nenhuma diferença. Esse motor produz 21,1 kgfm de torque com ambos os combustíveis. Então se trata de um monocilíndrico possuindo duas válvulas, é um motor de 4 tempos refrigerado a ar. A suspensão dianteira da motocicleta é um garfo telescópico, tem um custo de 130 milímetros e a traseira, tipo monocross, tem um custo de 44 milímetros. Possui um câmbio de 5 velocidades, que gera certa polêmica pela falta da sexta marcha. Porém, na minha opinião, essa sexta marcha não faz falta nenhuma. Principalmente se considerarmos que o uso da moto é urbano. O sistema de freios da moto é ABS, contando com um disco de 282 milímetros na roda dianteira e 220 milímetros na roda traseira. Agora vamos aí para as dimensões da moto. Essa moto tem uma altura mínima do solo de 16 centímetros. E ela apresenta as dimensões de 77 centímetros de largura, 107 centímetros de altura e 202 centímetros de comprimento. Seu assento se encontra a 79 centímetros do solo. A moto pesa 149 quilos e o seu tanque é de 14 litros. O tanque aí deu uma diminuída, mas eu considero que pela economia da moto, ainda se trata de um tanque que tem uma autonomia bem considerável. Vamos lá para as dimensões dos pneus, então. Os pneus dessa moto, ela vem equipada com os pneus Pirelli Sport Demon, sendo ambas as rodas de 17 polegadas. O pneu dianteio é um 180-17 e o traseiro é um 140-70-17. É isso aí, meus amigos. Essa foi a ficha técnica da Yamaha FZ25, a moto que em matéria de design está arrebentando no mercado, fornecendo para a gente um produto prático, leve e gostoso de pilotar. Gostaria de convidar a todos a se inscreverem no canal e deixarem seu like caso gostem do conteúdo. Quero convidá-los ainda a comentarem os vídeos, porque cada comentário é um verdadeiro convite a novos vídeos. Obrigado pela companhia, meus amigos. Eu sou o Fred Castelo e você está no canal Moto Liberdade. Um abraço, fiquem com Deus e valeu!